Sou Feliz tem uma letra muito profunda, mas depois que você conhece a história de como nasceu essa canção, você vai cantar ela de uma forma muito mais intensa. Sou Feliz foi escrita no século XVIII por um homem de Deus chamado Horatio Spafford. Ele era um advogado e um homem de negócio muito bem sucedido. Era casado com uma serva de Deus chamada Ana. Eles tinham um filho e três filhas. E em 1870, devido a uma febre muito forte, ele perdeu seu filho com apenas quatro anos de idade. Um ano depois, um incêndio atingiu a cidade de Chicago e ele perdeu quase todo o seu patrimônio. Esse incêndio matou mais de 250 pessoas e deixou milhares de desabrigados. Horatio então trabalhou dois anos ao lado de sua esposa, ajudando os desabrigados da cidade. E nesse período, Horatio teve mais uma filha. Então, em 1873, quando as coisas estavam mais tranquilas, Horatio decidiu ir com sua família para a Europa, participar de uma cruzada missionária com seu amigo Mood, um pregador conhecido da época. Devido ao imprevisto, sua esposa teve que ir na frente com as suas quatro filhas. Na madrugada do dia 22 de novembro de 1873, no Atlântico Norte, acontece uma tragédia. O navio que a família Tioratio estava se chocou com outro navio inglês e afundou em apenas 12 minutos. 226 pessoas morreram nesse trágico naufrágio, incluindo as quatro filhas de Horatio. Somente 90 pessoas sobreviveram, entre elas, Anne Sparford. E logo que chegou no lugar seguro, após ter sido resgatada, Anne enviou um bilhete para o seu marido com uma triste mensagem. Salva, porém só. Imediatamente, Horatio pegou um navio e foi ao encontro de sua esposa. E em um momento dessa viagem, ele foi avisado que estava passando perto do local do trágico naufrágio. E se sentiu profundamente comovido, então ele voltou para sua cabine e começou a escrever essa canção. Se paz a mais doce me deres gozar Se dor a mais forte sofrer Oh, seja o que for Tu me fazes saber Que feliz com Jesus Sempre sou Sou feliz Com Jesus Sou feliz Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Embora Me assalte O cruel Satanás E a ataque Confis Fiz Tentações Tentações Ó Certo Eu estou Apesar De Aflições Que feliz Com Jesus Sempre sou Senhor Sou feliz Com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Meu triste pecado por meu Salvador Foi pago de um modo cabal Valeu meu Senhor, homem a ser, ser igual Sou feliz com Jesus, meu Senhor Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor A vinda eu anseio do meu Salvador Que em breve virá me levar Ao céu onde vou para sempre morar Com remidos na luz do Senhor Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Sou feliz com Jesus, meu Senhor Sou feliz com Jesus, meu Senhor Sou feliz com Jesus Amém Amém